Vamos lá, pessoal, vamos lá. Chegamos aí na nossa reta final, ok? Temos mais a revisão da professora Karine, uma aula extra que a gente colocou para pontuar alguns tópicos, que com certeza vão ajudar vocês. E temos também as 20 horas para fechar com informática, tá? Mas fica tranquilo que vai ser uma aula bem light para relembrar alguns tópicos, sem grandes estresse, tá? Mas eu sugiro, ó, dá uma olhada, assiste, acompanha, porque sabe como é que é. Até na hora da prova, estou dando uma lida, uma olhada no material, de repente, pinta, rola uma questão. Então, sempre vale a pena a gente dar uma revisada no assunto, ok? Vamos lá, vamos tentar ficar em primeiro lugar. Com certeza, Igor, né? Ó, eu aposto muito aí que o pessoal daqui do Revisando, nós vamos ter ótimas, ótimas colocações, ok? O primeiro lugar seria, né? Pô, show, fantástico, fantástico, né? Mas a primeira leva, aquele primeiro batalhão ali que vai, né, com certeza ser os primeiros a tomar posse, né? Eu já fico feliz pra caramba, né? De poder ter colaborado, participado com vocês. Bem, pessoal, hoje, o sabadão, começamos com a professora Karine, como eu falei, a aula está sendo gravada. E aí, a gente vai tentar o quanto antes, terminou a aula, subir, pra que você possa assistir, tá? Não dá, hoje não dá pra ficar demorando demais, porque se não, vai assistir quando? Domingo? Segunda-feira do pós-prova? Não dá. Outro detalhe, parece que no edital consta que, né, você não vai poder sair com a prova, né? Então, a gente vai aguardar a publicação da prova pela banca, tá? E aí, a gente repassa com os professores, os professores já fazem os comentários, e aí a gente já sobe também pelo YouTube. Mas eu vou avisando vocês, né? Temos o nosso grupo, temos meus contatos do WhatsApp, né? E tem o canal, fica atento lá, que tem, né? Sempre vai ter novidade, vai ter notícia boa pra vocês. Perfeito? Bem, por hoje, não vou me prolongar demais, vamos repassar aqui o comando, professora Karine. Com você, professora. Muito obrigada, professor Márcio. Boa tarde, meus amores. E aí, como é que estamos? Ansiosos? Como está o coraçãozinho de vocês pra essa prova? Deixa eu te falar, nós já vimos todos os pontos do nosso edital. Então, fique tranquila, não vai cair nada que esteja fora do nosso edital, fora das nossas aulas. Quem assistiu as aulas de jurisprudência, com todo o conteúdo do edital, vai fazer essa prova tranquilamente no que diz respeito à parte que eu ministrei pra vocês. Podem ficar tranquilos, tá? Pode cair menos, a mais não, tá? Hoje, nós vamos trabalhar alguns pontos que não conseguimos trabalhar no revisão, tá? Quanto a erro. Então, o erro, você vai entender agora e vai me falar como que é fácil o erro, como que é tranquilo entender o erro, que às vezes você ainda não tem essa facilidade. Então, eu vou trazer uma didática com exemplo pra fazer bem rápido essa explanação, tranquila, tá bom? E eu peço pra vocês respirarem fundo agora, tá? Eu vou falar mais rápido pra poder pontuar algumas questões que eu acredito que possam vir na sua prova, quanto às excludentes, quanto a crimes contra a administração pública, crimes contra o patrimônio e lesão corporal, tá? Tá tudo ali já resumido. Ou seja, mesmo que você não assista a aula, mas você leia o material, já é uma questão aí de prova, com certeza. Então, eu vou compartilhar a tela, vocês me digam se tá tudo tranquilo, se conseguem me ver e me ouvir. Eu vou fazer no formato Word pra poder tá colocando aqui as observações que eu preciso, tá? Então, vamos iniciar a nossa mega revisão. Tô tentando aumentar aqui a tela. Tão conseguindo ver, tá tranquilo? Tá bem bom, professor. Então, olha só. Iniciando, tá? Nós vamos fazer uma diferença aqui fundamental. O erro in persona. É o erro na pessoa, que quer dizer. O que que significa o erro in persona? O erro na pessoa. Eu vi mal uma pessoa. Por exemplo, eu quero matar a minha mãe. Não gosto da minha mãe. Tive muito complexo de ético com a minha mãe. E ela me maltratou. Eu quero matar a minha mãe. Só que eu acho, eu penso, que eu vi ela. Mas, na verdade, era a minha tia. Eu vi mal. Presta atenção. Eu vi mal. Mas eu executo. Então, quer dizer que vai ter um homicídio? Vai. Eu quero matar a minha mãe. Mas eu acabo matando a minha tia. O que que é o erro quanto a pessoa? Eu erro na execução da pessoa. Então, eu vi mal, mas eu executo bem. Eu executo bem porque eu consigo atirar na minha tia pensando que era a minha mãe. Beleza. Qual que é a diferença do erro em persona para o erro na execução? Que é aberrácio ictus. Essa aberração, gente, aberração é erro, tá? Se você vê aberraço, é o erro. O erro na execução, a gente fala aberraço ictus. Pode vir na sua prova. Aqui, por exemplo, queria matar, João queria matar um estuprador, tá? Que estuprou a sua filha. Só que na hora dele executar, ele executou mal. Ele viu quem era o estuprador, ele viu bem, ele vê bem. Olha a diferença. É o contrário do erro contra a pessoa, que vê mal e executa bem. Aqui, eu estou vendo o estuprador, o João está vendo o estuprador da filha dele. Ele está lá com a arma, presta atenção, ele está assim, eu vou atirar, eu vou atirar, eu vou atirar e está mirando. Está mirando o sujeito, tá ok? Ele está mirando no estuprador. Ele está vendo, só que ele vai executar mal. Então, ele vê bem, mas ele executa mal, tá? Então, aqui é um erro na execução. E aí, nós temos uma consequência, tá? No erro quanto à pessoa, não isenta de pena. E também não se considera as condições de quem você atirou, contra quem atirou, tá? No artigo 73, também o acidente por erro na execução, tá? Ou por uso dos meios de execução, vai ter a mesma consequência. Qual que é a consequência? Eu vou analisar que eu queria matar a minha mãe. No erro na execução, eu vou analisar a vítima virtual, quem que era? Era o estuprador. Então, efetivamente, a consequência vai ser, nos dois casos, as qualidades da vítima virtual, tá? Quem realmente era o meu dólar inicial, quem eu queria matar. Então, falou em erro, em persona, erro na pessoa, tá? Eu vi mal, mas eu executei bem. No erro na execução, eu vi bem, mas executei mal. E qual que é a consequência? As mesmas. Eu vou analisar as qualidades da pessoa virtual. Quem que é a pessoa virtual? Aquela que eu tinha o dólar de matar, aquela que eu queria executar. E realmente, é assim que é analisado. Só que tem um nome de teoria. Como a sua banca gosta de teoria, aqui, ó. Muita gente não sabe. A teoria adotada, tá? Pra essa qualidade da vítima virtual, é a equivalência dos bens jurídicos. Então, aqui nesse caso, pra que que se coloca essa teoria? Porque eu não vou, não vai adentrar naquelas escusas absolutórias, tá bom? Eu vou trazer aqui, pra ficar, pra uma questão didática, tá? Mas você já sabe, quem ri vai para o inferno, tá? De tobogã. Eu quero aqui te mostrar, olha só. Uma jovem estrábica atira em rival, mas ela mata o cliente por engano. Em um bar de Goiânia, diz o delegado, tá? Então, olha só. Não vale rir a didática. Ela viu bem. Ela queria atirar no seu inimigo, no seu desafeto, no seu rival. Ok. Só que ela executa mal. Por engano, ela executou mal, tá? Agora, esse aqui, ó. Bandido, vesgo, atira no próprio amigo, que era o comparsa. Ele estava cometendo um crime de roubo. Ele viu bem o policial, mas ele acabou atirando em quem? No seu amigo comparsa, no outro ladrão. Olha aqui. Isso é um exemplo didático, tá? É real esses casos que eu estou trazendo, tá? No jornal. Mas é um erro na execução. Eu vi bem, mas executei mal. E eu vou analisar as qualidades da vítima virtual. Karine, entendi perfeitamente o que é erro quanto à pessoa, o que é erro na execução. Ótimo. Se cair na sua prova, você não vai ter dificuldade em separar o erro quanto à pessoa, quanto um erro na execução, tá? Que você vê bem a pessoa, só que você acaba executando mal. Isso aí, Rosane. Pode rir, porque é didático, tá? Ei, professora, eu vou ter que explicar de volta, porque a pessoa começou a rir. Hã? Eu acho que desfocou ali. Todo mundo começou a falar da risada da imagem ali. Eu acho que ninguém entendeu nada. Olha só. Eu vou repetir, então. Erro na execução. Eu vi bem a pessoa. Eu quero matar uma pessoa. Eu estou vendo ela. Só que na hora de atirar, eu executo mal. Eu vejo bem, eu estou vendo. Você está vendo o seu desafeto, o seu inimigo, o seu rival. Só que na hora de executar, você acaba matando uma outra pessoa por um modo de execução errado. Então, aqui, o caso que eu trouxe na notícia, essa dessa jovem estrábica, ela queria matar o seu rival, o seu inimigo. Mas acabou, por engano, matando uma outra pessoa, tá? E esse bandido aqui, ele estava cometendo um crime de roubo. Ele e um comparsa. Dois amigos estavam roubando. E aí, quando eles avistaram o policial, esse vesgo aqui, ele viu bem o policial. Ele atirou. Ele mirou na mira do policial. Só que ele executou mal. Qual que é a consequência? Eu já falei. Ele viu bem, mas executou mal. Nesse caso aqui, eu vou considerar as qualidades da vítima virtual, tá? Então, erro quanto à pessoa, eu erro quanto à pessoa. E erro na execução, eu erro na execução. Ou seja, eu vejo bem a pessoa, mas eu executo mal, eu atiro mal, tá? Lembra desse aqui, desses casos dois que eu trouxe para vocês. E a teoria adotada é a equivalência dos bens jurídicos nesses dois casos. Quanto a erro quanto à pessoa e erro na execução, aberraço íquitos. Eu vou considerar o quê? As qualidades da vítima virtual, aquela que realmente eu tinha intenção de matar. Ou seja, eu tinha o dolo inicial, ok? Perfeito, Karina. Eu entendi a diferença. Prestem atenção, gente, que eu não vou poder repetir mais, tá? Agora, aberraço íquitos, que nós vimos aqui, tá? Que é o erro na execução do artigo 73. E nós temos o aberraço crímenes, que está lá no artigo 74. Eu trouxe uma relação aqui de diferença, tá? Aqui no aberraço íquitos, o agente, ele vê bem, mas ele executa mal. Vamos pensar nesse vesgo aí, o extrato, tá? O agente atinge o mesmo bem jurídico, ou seja, ele queria acertar um policial, mas ele acabou acertando o seu comparsa. Era uma pessoa e ele acabou acertando outra pessoa. Isso é o mesmo bem jurídico. Qual que é esse bem jurídico? A vida. O corpo humano é a vida, é um bem jurídico. Então, atinge o mesmo bem jurídico, tá? O resultado provocado é o mesmo que o pretendido. Ou seja, qual que era o resultado que ele queria? Qual que era o dolo dele? Matar. Ele conseguiu matar? Conseguiu. Mas aí ele atinge uma outra pessoa. A pessoa é diversa, ok? Aqui, ó, erro na execução, aberrácio íquitos, você vai lembrar pra mim. A relação é entre pessoa e pessoa. Eu vou errar quanto a execução de outra pessoa, tá? Vai vir na sua prova claramente isso. Fulano com a intenção de matar beltrano acaba tirando o enciclano, tá? Erro na execução, aberrácio íquitos. Muito fácil, muito simples, não é? Agora você conseguiu visualizar que ele, ele vê bem, mas ele atira mal. E ele erra na execução dele, no tiro dele, ok? Agora, na aberrácio crímenes, o resultado é diferente. Por exemplo, eu queria acertar com uma pedrada o carro do meu inimigo. Só que eu acabo matando o meu inimigo, essa pedrada vai arremessar na cabeça dele e ele acaba morrendo. Ou seja, aqui eu tinha um dólar inicial diferente e eu acabo produzindo um resultado diferente do que eu queria. Aqui na aberrácio crímenes, no erro do crime, eu mudo quanto ao meu dólar inicial. Eu mudo. O que eu queria passa a ser outro resultado. Então, aqui é uma coisa que eu queria, eu quero que você faça essa relação de coisa que eu queria, só que eu vou errar e vou acertar e atingir uma pessoa. Tá vendo por que eu coloquei aqui do lado pra você conseguir ver a diferença? Uma coisa é uma coisa e eu atinjo uma pessoa. E no erro na execução, aberraço íquitos, é uma pessoa, só que eu executo mal, eu atiro mal e eu acabo matando outra pessoa. Então, na relação da aberraço íquitos, é pessoa versus outra pessoa que eu não queria. Aqui na aberraço crímenes, você presta na aberração do crime, no erro quanto ao crime, eu queria um dólar inicial que era danificar um patrimônio, por exemplo, e eu acabo cometendo um crime de homicídio, ceifando a vida de uma pessoa, tá? E nós temos aqui que esse aberraço crímenes, no artigo 74, quando por acidente ou erro na execução do crime, tá? Então, eu vou ter o quê? Aberraço crímenes ou resultado diverso do pretendido. Porque eu queria o quê? Danificar. Eu queria somente dar uma pedrada no carro dele, eu tava com raiva dele. Eu acabei matando ele. O resultado foi diverso do pretendido. Gente, olha que fácil, olha que simples. O resultado que eu queria foi diferente. Pronto. Ele foi diverso. É muito simples. Parece que é complicado você ler, mas quando você entende a didática, você vê no exemplo, você vê no seu dia a dia, nas reportagens, você entende perfeitamente. Não tem dificuldade quanto à questão de erro, tá? Então, o erro, eu posso ter um aberraço crímenes, que é esse resultado que eu não queria, tá bom? E aqui, esse sobrevém o resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, tá? Se tiver o quê? Crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se o artigo 70 do Código Penal, ok? Então, eu trouxe aqui pra vocês, já falamos de erro quanto à pessoa, erro na execução, aberraço íquitos, e diferenciamos erro na execução, que é o aberraço íquitos, com aberraço crímenes, tá? Só que eu venho trazer pra você, agora, um caso prático. Por exemplo, eu quero matar uma pessoa, eu quero matar a Daniele, tá? Eu compro arma e quero matar a Daniele. Só que, eu acabo matando a Daniele e atingindo um carro de uma terceira pessoa, uma coisa. Gente, eu quero que você coloque na sua cabeça, promete pra mim agora, a partir de agora. Toda vez que eu tiver um erro com uma pessoa, a Daniele, eu quero matar a Daniele, a aluna. E eu acabo acertando também um bem, um patrimônio, uma outra coisa, uma coisa, tá? Então, é um patrimônio. Nesse caso, por exemplo, eu posso até, acertei a janela, o vidro da casa de alguém, do banco, não importa. Eu quero que você ignore a coisa, vai ser sempre tentativa. Só preciso olhar pro dolo. Se eu queria matar a Daniele, qual vai ser a tentativa que eu vou responder? De homicídio. Agora, Karine queria machucar, queria lesionar, queria ofender a integridade física da Daniele. O meu dolo era o quê? Meu dolo era lesão corporal. Então, vai ser tentativa de lesão corporal, tá? Eu quero só que você lembre que não existe dano culposo. Por exemplo, você me empresta seu celular, eu sem querer deixo cair no chão. Eu vou responder por dano culposo, porque eu fui negligente, não tomei cuidado com algum pertence seu? Não existe dano culposo, tá? A pegadinha do malandro tá aqui, eu já trago pra você essa casca de banana. O dano, ele tem que ser doloso, ou seja, eu quero danificar o patrimônio e eu tenho dolo, eu tenho a intenção, ok? Então, pessoa pra coisa. E de coisa pra pessoa, o que que eu falei? Aqui, ó, eu tô riscando aqui, ó, coisa. Se eu quero acertar uma vidraça de uma loja e eu acerto uma pessoa, o que que vai acontecer, gente? Eu falei pra vocês. Ignora a coisa. Eu vou olhar o que que aconteceu com a pessoa, tá? Se eu queria matar, homicídio culposo. Se eu queria lesionar, vai ser o quê? A lesão corporal culposa, tá? Sempre a relação, você ignora a coisa. Agora, vamos passar pra erro de tipo e erro de proibição. Vai ficar muito simples, que eu vou te explicar agora, tá? Vou colocar um exemplo didático bem simples, bem fácil. Se você já teve alguma relação com essa matéria, mas eu vou revisar com você aqui alguns pontos que eu acredito que é mais didático pra você levar pra prova, tá? No artigo 20, eu tenho o erro de tipo. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal. Primeiro, o que que é elemento constitutivo do tipo legal? Elemento é aquilo que é essencial, tá? Constitui aquilo que eu crio. O que que é o tipo legal? É a norma penal. Então, eu tenho um tipo legal, vamos colocar. Artigo 155 é um tipo legal, é um tipo, tá lá, né? É modelado, escrito, redigido no código penal. Beleza, eu tenho um tipo legal. Só que lá tá assim, furtar coisa alheia móvel. Furtar coisa alheia móvel, ok? E aí, eu tenho uma situação aqui bem prática, que você vai entender e não vai errar, que é o que cai nas questões de prova. Eu estava, tá, numa festa e tinha um celular que era igual o meu. Eu peguei esse celular, acreditando que era meu, e fui pra casa. Da mesma forma, o motorista que pega o carro, que deram a chave pra ele, que já caiu uma questão de prova, que o chofer entrega a chave pra ele e ele vai embora pra casa. O que que acontece? Karine, quando eu pego o celular de alguém, porque era idêntico ao mesmo, tá? Eu sabia que eu estava furtando? Não. Quer dizer que eu errei sobre o elemento constitutivo do tipo legal. Qual que é esse elemento que eu errei? Furtar. Eu não sabia o que estava furtando. Preste atenção agora. Você nunca mais vai errar uma questão de erro de tipo. No erro de tipo, o agente não sabe o que faz. Você vai lembrar disso pra mim. O agente não sabe o que faz. Ou seja, eu, Karine, sabia que eu estava furtando? Não. Então, toda vez que você vê que o agente não sabe o que ele está fazendo, ele não está cometendo crime, ele está errando contra o conhecimento daquele crime. Ele erra sobre o elemento constitutivo do tipo legal. Gente, se eu não queria roubar, se eu não queria furtar aquele celular, quando eu chego em casa, o que que eu faço? Nossa, vou devolver o celular. Eu tive dolo? Não. Se eu não tive dolo, o que que vai acontecer? Vai excluir o dolo. E aí, se eu excluo o dolo, porque eu não tive conduta. O dolo está dentro da conduta. Nós estudamos a excludência de fato típico. Se eu não tenho conduta, eu não tenho fato típico. Então, aqui, no erro de tipo, eu excluo o fato típico. Porque eu não tenho conduta, porque eu não tenho dolo. Ficou fácil? Conseguiu visualizar? Eu quero que você lembre disso para mim. Falou em erro de tipo, você lembra assim, tem um tipo legal. A pessoa não sabe que está cometendo aquele tipo legal. Ela não sabe que está cometendo o crime, ok? Beleza, Karine, eu consegui entender de tipo. É fácil. Está vendo como é que é fácil? Você erra achando o que está cometendo. Agora, vamos supor. Se tiver a previsão de modalidade culposa, você vai responder se você não tiver tomado cuidado. Nós já já vamos ver as consequências. Agora, eu quero que você entenda erro de proibição para depois a gente passar para as consequências, as divisões. Está bom? No erro de proibição, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Mas eu acredito que isso é permitido. Então, por exemplo, eu vou na Holanda, compro a maconha e venho para o Brasil, porque eu acredito. Já que lá é permitido, por que eu não posso trazer para cá? Só que esse aí já é batido. Vamos supor um holandês que vem de férias para o Brasil, ele sabe que aqui é proibido, então ele tem conhecimento da ilicitude que ele não pode fumar maconha no Brasil, porque aqui não é permitido. Ok. Só que ele sabe que não é permitido, ele sabe o que ele está fazendo, só que ele acredita que tem uma área que ele viu muitas pessoas ali no Rio de Janeiro fumando. Ele chegou lá e pensou. O que ele acreditou? Aqui é uma zona liberada. Aqui é uma área que pode, porque está todo mundo fumando, por que eu não posso? E aí ele começa a fumar a sua maconha. E a polícia chega e apreende a sua holandês. O que acontece? Ele acredita que era legal, ele desconhece a ilicitude. Por exemplo, um senhor de idade que estava dentro de uma área de preservação ambiental, não pode, e ele foi lá e tirou uma lasca de uma árvore, de uma casca de uma árvore para fazer um chá para a esposa que estava passando mal. E ele acreditava que aquilo não era ilícito, mas era ilícito. Ele não tinha culpa, ele não sabia que aquilo era ilícito. Ele tinha desconhecimento, ok? Outro caso, uma pessoa, um idoso, a gente está falando dessa pessoa aí, um homem médio, padrão, que ele sabe o que está fazendo. Ele sabe que foi lá e descascou um pedaço de árvore para fazer o chá, mas ele não sabia que aquilo era ilegal. Agora, outro caso, para visualizar, o pescador. Tem o pescador de tarrafa, todos esses casos que eu estou falando são casos concretos, que chegaram no Poder Judiciário. Esse senhor que estava lá pescando com a sua tarrafa, ele estava jogando a tarrafa e ele continuou pescando. Chegaram os policiais ambientais e prenderam esse homem. Ele chegou lá e falou para o delegado. Eu sempre pesquei, eu não sabia que nesse período, nessa área, que não podia. Então, ele desconhecia o quê? A ilegalidade. Então, o agente sabe o que faz, ele sabe o que está fazendo, mas ele acredita na cabeça dele que aquilo é permitido, que aquilo é legal. É diferente do erro de tipo. Erro de tipo, o sujeito, o agente, ele não sabe o que faz. Ele desconhece o elemento constitutivo do tipo legal. O que eu quero dizer? Ele desconhece que aquilo que ele está fazendo é um crime. Ele não sabe o que faz. Por exemplo, a mãe, quando desesperada vê seu filho, que levou um tombo e caiu, ela corre para pegar um remédio, para colocar no machucado do seu filho. Só que ela acabou pegando um ácido e acabou o quê? Machucando e provocando uma lesão maior no seu filho. Essa mulher sabia o que estava fazendo? Não. O agente não sabe o que faz. Então, a partir de agora, você leva isso para a prova. Erro de tipo, o agente não sabe o que está fazendo. Ele não sabe o tipo legal. No erro de proibição, ele sabe, só que ele erra sobre a ilicitude do fato. Ele erra sobre a ilicitude do fato. É diferente. Ele erra sobre a ilicitude do fato. Ok? Prestem atenção nessa diferença aqui, que vai ser gritante na sua prova. Então, quando eu digo no erro de proibição, que o agente não sabe o que faz, que ele não sabe que é ilícito, ele está com erro no quê? Na potencialidade da consciência da sua ilicitude. Potencial consciência da ilicitude, você sabe que é um elemento da culpabilidade, que é um dos elementos do crime. Eu preciso de três elementos do crime. Fato típico, ilícito e culpável. E dentro da culpabilidade, eu preciso ter a potencial consciência da ilicitude. No erro de proibição, o agente não tem essa potencial consciência da ilicitude. Ele sabe o que está fazendo, mas ele acredita que é legal. Ele acredita, dentro da cabeça dele, que ele está fazendo uma coisa correta, ilícita, legal. Compreendido? Perfeito. Agora vamos ver. Inevitável, evitável, excusável, que é o que vocês têm uma dificuldade. Eu vou acabar com essa dificuldade. Você vai entender e não vai errar mais na questão de prova. Se cair essa questão amanhã na sua prova, você vai colocar para mim lá. Erro de tipo e erro de proibição. Você vai colocar excusável e inexcusável. Ou evitável e inevitável. Vou te explicar agora. Agora vamos. Aqui eu estou falando erro de tipo. E aqui do outro lado, erro de proibição. Tá bom? Eu tenho que deixar a tela cheia, mas você sabe que aqui do lado esquerdo eu estou falando de erro de tipo e do lado esquerdo, aqui direito, erro de proibição. O que é inevitável? Inevitável, gente, quer dizer que qualquer pessoa agiria da mesma forma. Por exemplo, você, eu, João Maria, qualquer um de nós pegaria um celular sem querer e levaria para casa. E não é furto. Porque você não sabe o que faz. Você não podia ter... Não tinha como. Porque era igualzinho, era idêntico. É a mesma coisa que caiu na prova do servidor que levou o relógio, o celular do juiz lá, por engano. Ele furtou? Não. Ele não sabia o que estava fazendo. Era inevitável. Quer dizer que qualquer um agiria. Isso eu chamo de excusável. Então, você lembra, excusável é inevitável. Ou seja, qualquer um agiria. Então, eu posso desculpar, por isso que é isento de pena. E pode vir na sua prova, invencível. Então, falou em inevitável, quer dizer que qualquer um agiria dessa forma. Agora, vamos supor um erro evitável. Um erro evitável. Se eu tivesse uma diligência, um cuidado maior, eu poderia ter evitado. Só que isso, evitável, quer dizer que é indesculpável. É inexcusável. Entende que você, às vezes, se atrapalha pelo português? Anota os sinônimos. Anota os sinônimos rapidamente para você não errar isso. Por quê? Quando é inevitável, qualquer um agiria, eu vou isentar de pena. Se isenta de pena, eu vou excluir o quê? O fato típico. Exclui a tipicidade, eu vou excluir fato típico. Ok? Agora, se eu elimino o dolo, eu não tinha a intenção, mas se eu tivesse um pouco mais de cautela, não fosse tanta foita, tanta apressada. Por exemplo, na hora que alguém me entrega o carro, o chofer me entrega a chave do carro de outra pessoa, eu podia ter analisado se aquele carro era meu, ter verificado a placa. Mas eu já tinha tomado os bolos e fui dirigindo e não vi que me entregaram o carro errado. Eu sabia que eu estava furtando? Não. O agente não sabe o que faz. Só que eu podia ter tomado uma diligência, um cuidado maior. Eu podia ter evitado, ter sido menos apressado, menos afoito. Se era evitável, quer dizer que você, eu, uma pessoa comum, poderia ter evitado aquela situação, aí eu vou responder por crime culposo. Se tiver o quê? Previsto em lei, você vai responder pelo crime culposo. Ok? Então, se tiver a previsão, por exemplo, o caso da doutrina famoso, eu estou numa mata e eu acabo matando um amigo meu que acabou me dando um susto. Eu achei que era um urso, é o famoso caso do urso. Se eu tivesse tomado maior cautela, eu podia ter evitado? Podia. Eu não precisava ter matado. Ele estava atrás do arbusto. Dava para eu ter corrido, eu estava em cima de uma árvore, eu podia ter visto melhor. Dessa forma, eu poderia responder para o homicídio culposo. Mas somente se a questão trouxer que era evitável, tá? Ela só vai querer saber o quê? Letra de lei, tá? Então, na letra de lei, se o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime, o que é isso, Karine? O agente não sabe o que faz. Entendi. De crime exclui dolo. Exclui o dolo. Exclui a conduta. Exclui fato típico. Mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Então, a regra é que todos os crimes são dolosos. Só haverá crime culposo quando a legislação, quando a letra da lei disser que é crime culposo. Dessa forma, ele vai responder. Erro de tipo, a gente não sabe o que faz. Agora, o erro de proibição, a gente sabe o que tá fazendo, mas ele tá num erro de potencial consciência da ilicitude. A cabecinha dele, a consciência dele acha que o que ele tá fazendo tá certinho. Tá legal. Mas não tá legal, não. Agora, se é inevitável, se é inevitável, quer dizer que qualquer um ia agir dessa maneira. Quer dizer que é excusável. Excusável é desculpável. Eu posso perdoar ele. E aí, eu vou isentar ele de pena. Se eu isento de pena e não tem a potencial consciência da ilicitude, não tem potencial consciência da ilicitude, eu vou repetir aqui, eu vou excluir a culpabilidade. Por quê? A potencial consciência da ilicitude é um elemento da culpabilidade. Karine, por que você tá repetindo tanto? Porque eu tô aproveitando a revisão pra te lembrar que é elemento do quê? Do crime, tá? Então, você tem que saber fato típico, ilícito e culpável. Aqui, quando qualquer um agiria, tá? Se eu vejo, por exemplo, é o caso daquele idoso, né? Que, diante das circunstâncias, não tinha como mesmo. Ele fez acreditando que ele tava fazendo, né? A pesca lá legal, pra subsistência da sua família, ele não sabia que era proibido mesmo. Ok. Agora, se era evitável, se era evitável, quer dizer que é imperdoável, indesculpável, inescusável, vencível. Dessa forma aqui, eu quero que vocês lembrem. A diminuição de um sexto a um terço. Aqui não tem essa questão de crime culposo, tá? Aqui é diminuição de pena, no erro de proibição, se era evitável, se a pessoa podia ter tomado uma diligência maior, ter procurado saber melhor, né? Porque o desconhecimento da lei é inescusável, ou seja, é indesculpável. Eu não posso sair por aí, gente, falando assim, ah, eu vou cometer crime porque eu não sei que é ilegal. Não. Uma pessoa, né, vamos colocar assim, padrão, como nós, que temos jornal, que temos internet, que somos bem informados, a gente não pode se excusar da lei. A gente não pode se desculpar da lei dizendo que a gente alega que a gente não sabe da lei. Perfeito? Então, erro de tipo e erro de proibição. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido que aqui, ó, eu tenho fato típico, ilicitude ou antijuricidade e culpabilidade. Os elementos do fato típico é conduta, então aqui se eu excluo o dolo, eu excluo o quê? A conduta. Se eu excluo a conduta, eu excluo fato típico. Eu não tenho fato típico. Agora, o erro de proibição é quanto a potencial consciência da ilicitude, que é o elemento da culpabilidade. Eu vou excluir a culpabilidade, eu vou excluir o crime. Por quê? Pra ter crime, eu preciso desse trinômio, eu preciso desses três juntos. Se eu tirar um deles, eu não tenho crime, tá? Então, fato típico, eu tiro a conduta, eu excluo o fato típico. No erro de proibição, eu excluo. Eu vou tirar a potencial consciência da ilicitude, eu vou excluir a culpabilidade. Perfeito, Karina, eu consegui entender. Erro de tipo, a gente não sabe o que faz. Erro de proibição, o agente sabe o que ele tá fazendo, só que ele não tem consciência. Ele acredita que está fazendo uma coisa legal, mas não é. Ok, eu consegui entender muito fácil, tá? Olha só, erro de proibição. O pai confundiu um filho sonâmbulo com um ladrão e matou um garoto em Ferreiros, no Pernambuco. O pai acreditou que estava sendo assaltado na sua casa. Tem um caso também que ocorreu, eu não coloquei aqui, tá? Esse aqui foi um menino de 11 anos que levou o tiro, tá? E aí ele errou aqui, o pai, erro de tipo, tá? O pai não sabe o que ele tá fazendo. Erro de proibição, perdão, gente. Erro de proibição, tô confundindo aqui, eu quero dar dois exemplos. Erro de proibição, tá? O agente, ele acha que estava no excludente de licitude, que ele podia ter, excluir por legítima defesa a sua conduta, só que ele acabou errando, né? E aí ele tem aqui, ele confunde. Se ele confunde aqui, ele não sabe o que tá fazendo. Agora, um outro caso é o pai que matou um filho, que ele achou que o filho estava em casa, só que o filho tinha fugido, tinha saído pra balada e só chegou de madrugada. E o pai não sabia que estava matando o quê? O próprio filho, tá? Se o agente não sabe o que ele tá fazendo, que é esse caso, aí ele não responde. Ele vai ficar isento de pena porque ele não teve conduta, ele não teve dolo, tá bom? Agora, eu quero te dar um exemplo que é o que mais cai em prova. Eu não sei se vocês conseguiram fazer esses exercícios aí que eu coloquei pra você. Tem uma tabelinha aqui, mas eu quero trazer o que sempre cai em prova e que as pessoas têm uma dificuldade de entender o erro de tiro. Aqui o pai, quando mata, sem saber o que está fazendo, ele não responde porque ele não teve conduta, tá? Então, esse caso que o pai matou o menino de 11 anos, eu vou ter o erro de tipo, tá? Braulio, rapaz de 18 anos, conhece Paula em um show de rock, em uma casa noturna. Os dois, após conversarem um pouco, resolvem dirigir-se a um motel. Eita bacana! E ali, de forma consentida, o jovem mantém relações sexuais com essa Paula. Após Braulio, descobre que essa moça, na verdade, tinha apenas 13 anos. 13 anos! E que somente conseguirá entrar no show mediante a apresentação de carteira de identidade falsa. A partir da situação narrada, assinale a alternativa correta. Letra A, Braulio responde por estupro de vulnerável doloso. Letra B, Braulio deve responder por estupro de vulnerável culposo. Braulio não praticou crime, pois agiu em hipótese de erro de tipo essencial. Braulio não praticou crime, pois agiu em hipótese de erro de proibição direto. Não tem a L. E aí, qual vocês marcam? Eu vou descer, professora. Posso estar enganado. Já errei essas questões várias vezes, mas eu vou descer de novo. Erro de tipo. Coloquei errado aqui. Você vai na letra C. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Braulio, ele vai para uma boate onde todas as pessoas que estão naquela boate só é permitida a entrada de maiores de 18 anos. Eu quero que você, quando você encontrar uma questão desse de prova, você vai prometer para mim, você vai fazer essa pergunta. O agente sabe o que está fazendo? Braulio, sabe que Paula era menor? Não. Ele acreditava que ela estava o quê? Que ela estava com 18 anos, que era uma pessoa maior de idade, que ela estava regularmente lá naquela casa noturna, na boate. Toda vez que você responder para mim, o agente não sabe o que faz. Ele não sabia que Paula era menor de idade. Todo mundo marca aqui. Braulio responde por estupro de vulnerável. E está errado. Por que está errado? Eu quero que você preste atenção. Braulio, ele não sabia o que estava fazendo. Ele não sabia que estava praticando estupro. Por quê? Ele acreditava que aquela moça, ela tinha o quê? 18 anos. Ela que enganou, aí é o problema. Então, Braulio não praticou o crime, pois agiu em hipótese de erro de tipo essencial. Conseguiram entender? Quando eu te perguntar, a questão de perguntar, na verdade, qualquer caso que vier, você vai ter que fazer essa pergunta. O agente não sabe o que faz. Braulio não sabia o que estava fazendo. Ele não sabia que estava cometendo estupro de vulnerável. Porque, olha só, conhece Paulo em uma casa de show. Lá, pressupõe que para ela entrar, tem que ter todo mundo maior de 18 anos. Ele descobre. Olha aqui, ele não sabia. Quando diz Braulio descobre, acabou. Gente, acabou a questão. Se ele descobre, quer dizer que ele não sabia. Se o agente não sabe o que ele faz, pronto. Erra de tipo. E você marca e chuta que é gol. E que, na verdade, só tinha o quê? 13 anos. E que somente conseguiria entrar no show mediante apresentação de carteira de identidade. Falsa. Pronto. Não tinha como. Era evitável. Tinha como Braulio falar assim, Paula, deixa eu ver sua identidade. Hoje é assim, né, gente? Por favor, façam isso. Deixa eu ver se essa é a identidade. Mas vamos supor que Paula apresente a identidade falsa. Ele sabe o que ele está fazendo? Não. Ele foi induzido a erro. Ou seja, Braulio não pratica crime porque ele era inevitável. Qualquer um agiria daquela forma. Então, se não tem conduta, se não tem dólar, vou excluir o fato típico. Se não tem fato típico, é claro. Não tem crime, não tem nada. Braulio não responde por nada. Então, pense nisso. Questão para a gente... Aqui está super comentado, tá? Para uma questão de revisão aqui de didática, eu quis comentar bastante essa questão. Vamos só. Questão de número 7. Maria, a fim de cuidar do machucado de seu filho, que acabou de cair da bicicleta, aplica sobre o ferimento da criança ácido corrosivo. Pensando tratar-se que era uma pomada cicatrizante, vindo a agravar o ferimento do seu filho. A situação descrita trata do Código Penal como? Letra A. Erro de proibição? Erro na execução? Estado de necessidade? Exercício regular direito? Ou erro de tiro? Pode ir aí, professora. Gente, você pergunta para mim. Maria, ela sabe o que está fazendo? Pergunta. Toda vez que você pergunta, promete para mim que você vai falar. O agente sabe o que faz? Não. Ela não sabia que era ácido. É erro de tipo, claramente, gente. Olha que questão fácil. Olha... Não. Como que a matéria é fácil? Não complica ela. Faz a pergunta. Na hora que vier uma questão na sua prova, você vai perguntar. O agente sabe o que faz? Se ele não souber o que ele está fazendo, é um erro de tiro. Agora, se ele sabe o que ele está fazendo, e ele acredita que aquilo é permitido, que aquilo é legal, que é lícito, aquilo é erro de proibição. Pronto. Você mata qualquer uma questão de prova. Outra questão dessa mesma abordagem. Tiago, pessoa financeiramente humilde, alugou uma bicicleta em 2000, pelo período de duas horas, para ir até uma entrevista de emprego. Após a entrevista, chateado por não ter conseguido a vaga pretendida, acabou por pegar a bicicleta de outra pessoa que estava no mesmo local, acreditando ser a que a alugara. Apesar de o modelo e o valor serem idênticos ao da que havia alugado, as cores eram diferentes. Cinco minutos depois, Tiago veio a ser abordado por policiais militares, que souberam dos fatos, sendo indiciado em sede policial pela prática do crime de curto doloso. No momento do oferecimento da denúncia, o promotor deverá concluir que a conduta do Tiago é típica, mas diminuição de pena em erro de proibição. Típica, mas deverá ser imputado o crime contra o patrimônio de natureza culposa, já que o erro de tipo era evitável. Letra C, atípica, em razão do reconhecimento do princípio da insignificância. D, atípica, diante do erro de proibição. E letra E, atípica, diante do erro de tipo. E aí, qual questão vocês marcam? Vamos de elefante de novo. Bora! Essa é a B, não é, professor? Essa é a questão de número oito. Tá, essa é a B, não é a B? B? Letra E, erro de tipo. Tá, mas as cores são diferentes e existe crime culposo por causa do furto. Existe crime culposo por causa do furto? Existe! Não existe furto culposo? Não existe furto culposo, professor? Então, quem tá falando pra mim que existe? Não, eu tô te perguntando, existe ou não? Não existe furto culposo. Aqui ele tá tentando te confundir, gente. Olha só, olha só. Olha só, ele acredita. O agente não sabe o que está fazendo. Outra questão, você tem que perguntar pra questão. O agente sabe que estava furtando? Não. Ele acreditou que estava pegando a sua bicicleta. Esse negócio do aluguel aqui é pra lá, você só precisava dessa. Acreditando ser a sua bicicleta. Olha só. Gente, o agente não sabe o que faz. Ele acredita que está fazendo aquilo que é correto, que é pegando o que é seu. Ele não acredita que está subtraindo coisa alheia móvel. O agente não acredita. Ele está em erro de tipo. Erro no elemento constitutivo do tipo legal, que é o furto. Mas ele não furtou. Você tá confundindo lá? No caso, se tivesse a possibilidade dele ter evitado, que se fosse indesculpável, vencível, excusável, mas não é. Então, você tem que prestar atenção. O agente não sabe o que faz. Letra E. Mais uma vez, não existe dano culposo, não existe furto culposo. Gente, olha só essa questão aqui. Fátio. João é absolvido, tendo em vista que foi considerado que seu ato foi descaracterizado quanto elemento constitutivo do tipo legal. Se ele erra, se foi descaracterizado ao elemento constitutivo do tipo legal, vai excluir o quê? A exclusão do proibido, do fato, do excesso ou do dolo? O dolo? O dolo é o dolo. Eu excluo o dolo. O dolo, isenta, exclui o dolo. Vamos voltar aqui que a gente precisa reler. Aqui, olha. Professor, eu fiquei numa dúvida nessa última questão da bicicleta. Eu não estou conseguindo te ouvir. Fiquei numa dúvida nessa questão da bicicleta. Porque ali ele disse que era perceptível as cores diferentes, ele não poderia ter evitado? Eu não consigo te ouvir. Eu acho que está abaixo o áudio da professora, Igor. Não, meu áudio está alto. Está no máximo. Está conseguindo me ouvir? Consigo. Acho que a dúvida que ficou do pessoal é a seguinte, prof. Como era excusável pela cor da bicicleta, caberia um crime. Mas como o furto não tem culposo, de fato, se extingua ali por erro de tipo. Acho que essa dúvida que ficou na cabeça do pessoal aí mesmo, tem que colocar que quando é excusável, tem que caber o crime culposo para existir a pena no caso aí, né? Exatamente, gente. Isso aqui eu já disse. O examinador, ele só vai tentar te confundir. Você se confundiu aí e ainda está sendo confuso porque está falando de culposo até agora. Esquece. A questão só tentou te confundir com seres idênticos, as cores eram diferentes. Você vai simplesmente excluir isso aqui. O que eu quero que você lembre? Você vai perguntar se o agente sabia o que estava fazendo. Aqui, no caso, o Tiago não sabia que estava furtando. Ele errou contra o elemento constitutivo do tipo. Qual? Furto. O tipo legal furto, ele não estava praticando porque ele não sabia que estava praticando. Ele acreditou que estava levando sua bicicleta. Ponto final. Mais fácil que isso é impossível. E outra, mais uma vez, aqui não era para entrar nessa esfera de furto culposo, porque não existe. Aqui era só para te dizer o erro, para você pensar que era inevitável ou não. Você não precisa entrar nessa esfera. Só você fazer a pergunta. O agente sabe o que está fazendo? Ele sabe que está furtando, ele sabe que está roubando, ele sabe que está estuprando, ele sabia que estava matando. Pronto. Ele não sabe. Se ele não sabe, erro de tipo, ponto final, bora. Agora, se a questão quiser adentrar para você, que era evitável, que ele podia ter evitável, vai ser culposo. Se tiver crime culposo, sempre vai cair o quê? Ou vai cair o homicídio, que tem culposo, ou vai cair a lesão corporal culposa. Pronto. Acabou. Não vai ter outro crime. Tá bom? Então, bora para a próxima questão. Mais alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Aqui, como eu ia fazer a revisão, deixa eu voltar lá. Gente, eu não consigo. Eu vou ter que ligar o A aqui, que eu estou mais ansiosa que você. Eu quero falar muita coisa. E aí, eu prefiro até que vocês possam fazer as perguntas no áudio, para eu poder conversar com vocês depois, tá? Para eu ver se eu consigo, nesse tempo, passar tudo. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal do crime, ou seja, o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal do crime, é o quê? É aquele que está lá na lei, é o crime. Ele é o tipo legal. Por exemplo, o furto, o roubo, o homicídio. E eu vou errar quanto a isso. Eu acredito o quê? Que eu não estou cometendo nenhum crime. O agente não sabe o que faz. Isso vai excluir o quê? O dolo, gente. Se eu excluo o dolo, eu excluo a conduta. Se eu excluo a conduta, eu excluo fato típico. Então, não tem crime. Mas, permite a punição por crime culposo. O crime culposo é somente aquele previsto em lei. O erro de tipo, não sei o que faço. Se eu soubesse, não faria. Exclui a tipicidade. Erro de tipo, aqui, eu estou enganado. Aqui, eu acredito que aquele celular era meu. Eu acreditava que aquele carro era meu. Eu acreditava que a bicicleta era minha. Eu acreditava que aquele boné era meu. Eu acreditava que aquela bolsa era minha. Gente, eu acreditava. Eu não sabia o que estava fazendo. Então, se eu não sei o que eu estou fazendo, eu estou enganada, eu estou enganado e pronto. É erro de tipo. Erro de proibição. Aqui, eu sei o que eu estou fazendo. Erro de proibição. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu faço. Eu sei o que eu faço. Porém, eu não sei que é ilícito. Eu não sabia que aquilo era ilegal. Então, erro sobre a ilicitude. Se eu estou falando de ilicitude, eu estou falando da potencial consciência da ilicitude. Aqui, no erro de proibição, olha a dica. Aqui, eu estou desinformado. Aqui, eu estou desinformado. Eu sei o que eu faço, mas eu acredito que não é proibido, que não é ilícito. E aí, eu tenho. O desconhecimento da lei é inexcusável. É imperdoável. Eu não posso desculpar. É indesculpável. Inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, quer dizer que qualquer uma agiria, eu vou desculpar, ele é excusável, isenta de pena. Isenta de pena porque aquela pessoa, coitada dela, ela não tinha potencial consciência da ilicitude. Ela realmente acreditava no que ela estava fazendo, pescar ali naquela região, não era proibido. Então, ela não tinha potencial consciência da ilicitude. Ela não agiu como culpa. Então, se eu excluo a culpabilidade, eu isento o crime. Não há crime. Ok. Agora, se era evitável, a pessoa podia tomar conhecimento de saber que ali não podia pescar. Era uma pessoa ali que tinha capacidade de alcançar esse conhecimento, leitura, por meio de informação. Era uma pessoa que não era da roça. Vamos colocar assim, essa pessoa, eu vou ter diminuição de pena. Ela responde pelo crime, mas com diminuição de pena de um sexto a um texto. Revisando o erro de proibição. Vamos para mais uma questão. Aqui. Letra A. Assinale a questão correta. Eu acredito em uma questão de prova que a sua banca vai cobrar a literalidade da lei perguntando sobre esse instituto se vier a cobrar. Vai perguntar lá. É só você ler os artigos 20 e seguintes. E os parágrafos. O desconhecimento da lei é inexcusável. Eu não posso falar assim, eu não conheço a lei e vou praticar crime. É indesculpável. O erro. Eu não consigo tirar isso da tela. E o erro sobre a ilicitude do fato, evitável ou inevitável, não isento de pena. B. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime, exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Letra C. O erro quanto à pessoa, quanto a qual o crime é praticado, não isento de pena. Consideram-se as condições ou qualidades da vítima e não as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Se o fato é cometido com a ação moral irresistível, com a ação irresistível, ou estrita a obediência à ordem, não manifestamente ilegal de superior hierárquico, são punidos o autor da coação ou da ordem em seu executor. Letra E. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima, ainda que o erro derive de culpa e o fato seja punido como crime culposo. E aí, qual gabarito você marca na questão de número 10? Eu fui de letra B de bola, hein, professor? Quem mais? Letra B. É erro, né, Bruno? Erro de tipo. Erro sobre elemento constitutivo do tipo legal do crime vai excluir o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Vamos ver agora outros erros que eu trouxe aqui, ó. Agora mudando, tá? Ada, por questões passionais, arma-se com um punhal e mata Maria, pensando se tratar de Rosa, sua rival em relação a Pedro. Nesse caso, ocorreu... É a letra D, né, professora? Erro em persona, né? Erro quanto a pessoa. Eu queria matar Rosa, acabei matando Maria. Perfeito! Eu já vi que você não vai ter dificuldade para entender erro. Vamos aqui, ó. Não, essa aqui é muito grande, só de revisão, tá? A2 está certa. Questão de número 3. José e João trabalham juntos. José, o rei da brincadeira, João, o rei da confusão. Certo dia, discutiram acirradamente. Diversos colegas viram à discussão e ouviram as ameaças de morte feitas por João a José. ninguém soube o motivo da discussão. Mas José não se importou com o fato, levou na brincadeira. Alguns dias depois, em um evento comemorativo na empresa, João Bradou, eu te mato, José, e efetuou disparo de arma de fogo contra José. Contudo, o projétil não atingiu José, e sim Juliana, matando a criança que chegaram à festa naquele momento que estava correndo pelo salão. Letra A. Erro sobre a pessoa, aberraço crímenes, aberraço íquitos, aberraço íquitos, vai responder para o homicídio culposo ou doloso? É o doloso, né? É aberraço íquitos. Letra D aí, né? Eu vou considerar as qualidades da vítima virtual e não pela criança, pelo idoso que eu matei, não importa quem eu matei, importa quem eu queria matar, é como se eu tivesse matado aquela pessoa. Então, por exemplo, pode haver um parricídio de... que é a morte de um pai e que ele esteja vivo? Uma pessoa pode responder para o parricídio de um pai vivo? Pode. Olha que loucura. quer dizer que na lei ele vai ser punido por um crime contra o pai, tá? Porque as consequências são maiores, né? Mas o pai está vivo. Mas ele responde pelo crime contra o pai, o sujeito que mata o pai. Parricídio de pai vivo. Olha que loucura. O homicídio de um pai só que está vivo. Muito interessante, né? Eu queria ter mais tempo para adentrar com vocês em mais questões. Então, como é a revisão, eu quero falar para vocês do meu sentimento que vai acontecer algumas questões. Então, eu vou trazer para vocês agora umas dicas minhas, tá? Aqui, só para fechar erro de tipo e de proibição, eu ainda vou passar a teoria de discriminantes putativas. Só que eu quero fazer agora umas dicas, tá? Essa aqui, da 4, é igualzinha. O Ulisses levou por engano um relógio do desembargador, papapá. Você vai ler a questão, aí você pode fazer a revisão. Eu quero que você faça uma pergunta. Aqui, ele levou o relógio e tal, se ele foi preso. Gente, engano, responde para mim. O agente sabe o que faz? O agente não sabe o que faz. Ele não sabia que estava roubando, ele não sabia que estava furtando. Ele levou consigo por engano. Falou que o agente não sabe o que faz, falou que é engano, que ele acreditava que era dele, acabou, erro de tipo e pronto. Não discute com a questão, não comece a viajar, não comece a complicar, não coloca chifre em cabeça de cavalo. Não tem. É fácil. Isso é fácil demais. Você pergunta, o agente sabe o que faz? Não. Você precisava de ler isso aqui? Tudo? Não. Eu vim aqui e grifei para você o que você precisava ler na questão? Uma. Apenas palavra, engano. Ele está enganado. O agente não sabe o que faz. Ele não sabe que está errando contra o elemento constitutivo do tipo legal. Isenta de pena. Agora, se era inevitável, o que acontece? Ele vai responder por crime culposo. Aqui, no caso, não tem como. Por mais que a questão te tente, te induzir ao erro, não tem como errar. É fácil. Faça isso que eu estou te ensinando com essa didática. Pergunta na hora da prova. O agente sabe o que está fazendo? Esquece o resto. Esquece que o examinador vai trazer para te encolar, para te bagunçar. Pergunta. Ele sabe o que faz ou ele não sabe o que faz? Tá? Ok. Tem as questões aqui, nós já vamos terminar. Eu quero falar para vocês de uma dica, tá? De ataque de animal. Muita atenção. Ataque de animal. Quando eu tenho um cachorro bravo que te ataca, você vai e mata ele, tá? Eu vou ter o quê? Um estado de necessidade. É estado de necessidade quando o ataque do cachorro é espontâneo. Eu posso ter um ataque de um doente mental? Sim. É estado de necessidade? Sim. Esse estado de necessidade, gente, eu posso tanto me defender, defender minha vida, quanto o terceiro. Vou defender meu filho ou um estranho na rua, tá? Lembre-se que tem também para salvar a vida de terceiro. Agora, se eu provoco o animal, eu sou o dono do pitbull feroz que fala, pega, pega o João, mata o João. Eu só estou utilizando o cão, o cachorro bravo como um instrumento para executar o crime. Nesse caso, é uma injusta agressão. Aqui é legítima defesa, tá? Essa legítima defesa aqui, eu vou ter o cachorro não estar de forma espontânea da natureza dele. Ele está sendo provocado pelo seu dono ou por outro terceiro. Ele trabalha como instrumento, a mesma coisa de eu pegar uma arma e matar. só que eu pego o cachorro para matar. Então, pronto. Você já sabe a diferença, tá? Quando o ataque do animal for espontâneo, não importa qual animal vier na sua prova, tá? Eu só estou usando o do cachorro. Então, estado de necessidade. Se for provocado por uma pessoa atiçando o cachorro para te pegar, é legítima defesa. Você pode matar? Lógico. Nos dois casos, você mata e pronto, tá? Ah, mas era para salvar uma terceira pessoa, uma criança, um idoso, não importa, tá? Agora, ofendículos. O que é ofendículos? É a coisa mais fácil do mundo. É aquilo que todo pó tem, capo de vidro no muro para se defender, tá? Da sua inviolabilidade, da sua integridade. Lá em casa, a gente colocou concertina, que é aquele arame assim enrolado. Tem, né, os mais refinados, né, gente, a cerca elétrica, mas qualquer tipo que você coloque aquele arame furado, aqueles vidros, os capos de vidros para cima, aquilo são ofendículos. É uma forma de você o quê? Garantir a sua proteção, tá? É, lá em casa é concertina, eu custei, eu falava tudo errado, é concertina. O que que acontece? Ela vai ter diferença se o ladrão, ele pula o muro e aciona esse ofendigo, ou seja, se a cerca elétrica der um choque, se ele tiver uma lesão corporal, se ele vier morrer com a concertina. Uma vez, meu irmão furou o braço da concertina, que ele estava pintando o muro, gente, mas aquilo cortou que ele foi para o hospital lá da pontos na mão, no braço, ficou todo machucado, ou seja, é uma lesão corporal muito grave, tá? Dependendo de onde que pega na veia ali, ele deu muitos pontos. Então, o que que acontece? Quando o ofendículo, tá? Lembra dessa proteção aí? Ele é acionado, eu tenho uma legítima defesa, só que a prova vai trazer para você qual que é o nome que a doutrina traz para ela, é legítima defesa pré-ordenada, tá? Pré-ordenada. Você não precisa saber mais nada, só isso para a sua prova. E quando ele não é acionado? Ah, você está falando, Karim, quando ele está lá bonitinho, ninguém pula o muro, o que que é isso? Qual que é esse pudente de licitude? É o exercício regular de um direito, todo mundo tem direito de se defender, é um exercício seu, tá? Da sua inviolabilidade domiciliar. É possível, tá? Ok, não tem nenhum problema. Eu só quero que você saiba, não acionou, é um exercício regular de direito. Acionou, machucou uma pessoa, é legítima defesa pré-ordenada, ok? Então, ataque de animal, ofendidos, os ofendículos, tá? E aborto necessário ou terapêutico, é uma dica também, quando há risco, o quê? Para a vida da gestante, tá? Nesse caso, tem risco de vida para a gestante, tá em estado de necessidade, tá? Lembrando que quando for, é permitido o aborto, no caso, de estupro, tá? É o famoso aborto sentimental ou necessário, se vier humanitário, sentimental ou necessário, e também na DPF, tá? Do STF, é permitido o aborto por morte anencefálica, é quando não há, na verdade, tem o cérebro, mas há a malformação. Uma vez eu fui falar, né, que anencefalo não tinha cérebro, e aí me corrigiram, que na verdade não é sem cérebro, é uma malformação no cérebro, que não é capaz de dar continuidade à vida, tá? Então, nessa forma é possível o aborto, nesses casos aqui. Uma dica aqui... Oi? Só uma coisinha, quando a senhora estava falando ali do ataque de animal, a senhora falou também sobre um ataque de uma pessoa com deficiência mental, e eu fiquei na dúvida. Quando eu me defendo de uma pessoa que está me atacando e essa pessoa é um deficiente mental... Não muda nada, é isso que eu falei. Não muda nada. Coloca um exemplo, qualquer pessoa, não importa. É só isso que eu falei. Ok, obrigada. Gente, vocês podem me mandar dúvidas, tá? Eu respondo pra vocês depois. Deixa eu conseguir aqui, senão não vai dar tempo. Por favor. É muita dica que eu quero, que eu estou postando, então vamos lá. Me mandem, por favor, as dúvidas que vocês tiverem no áudio pra mim. Eu vou ficar a tarde inteira, a noite inteira, por conta de vocês. Eu prometo, ok? Vamos lá. Tortura ou omissão. Nós temos duas formas de tortura, tá? Omissivas. E eu acredito que pode cair pra você, porque isso aqui seria mais difícil, tá? Não sei se vai ser cobrado, mas eu já quero adiantar pra você que eu tenho a tortura ou omissão própria e a tortura ou omissão imprópria. Eu falei isso na legislação, mas é uma aposta minha. Quando tem o dever de apurar a tortura, quem que tem o dever de apurar? Autoridade policial, o delegado. E aí, o policial civil chega lá na delegacia e tá torturando, metendo o cacete no ladrão, tá? Enfim. E ele tem o dever de apurar. Ele vai responder com tortura omissiva própria. Pensou no delegado, ele tem o dever de apurar. Agora, omissivo impróprio é aquele que tem o dever de evitar. Então, tem o dever de evitar, por exemplo, a mãe que deixa o seu filho sendo lá torturado pelo pai e não faz nada. Ela tem o dever de evitar aquilo e ela fica omissa. Ela não faz nada. detenção de 1 a 4 anos, tá? O restante das torturas que nós já vimos na legislação são todas recusão de 2 a 4 anos. Aqui é detenção, tá? Apesar de não ser infração de menor potencial ofensivo, porque não, porque 1 a 4 anos ultrapassa 2 anos, pode sim aplicar o quê? A suspensão. Os benefícios da 9.099. Efeito automático da sentença. Se cair pra você, você vai lembrar de TOR, tortura e organização criminosa. Outorga. O que você achar melhor pra você? Lembra de tortura e lembra de organização criminosa que possuem efeitos automáticos da sentença e segue que é é gol, tá? Furto e roubo. Eu quero fazer uma rápida comparação de furto e roubo pra você não errar na sua prova. Artigo 155, subtrair para si ou para outra e coisa alheia móvel. Eu só tenho uma única majorante no crime de furto. Eu só tenho uma única majorante no crime de furto, que é o repouso noturno. Repita comigo, só tem uma única majorante no crime de furto, repouso noturno. Vai o quê? Aumentar um terço. O resto é qualificado. O resto é qualificado, tá? O examinador vai vir falar pra você que é destruição, abuso, emprego de chave falsa, concurso, é majorante. Não, o resto é qualificado. No furto só tem uma majorante, repouso noturno, acabou, tá? A minha vai cair sobre a diandês com emprego de explosivo ou artefato análogo, anotem. E o furto privilegiado que a gente tem o quê? É possível furto qualificado e privilegiado se for de ordem ou objetiva. Súmula 501 que eu já falei pra vocês é só uma revisão, tá? Então, lembrando, furto privilegiado é aquele que eu tenho primário, pequeno valor, a coisa, e o juiz vai dar algum, aplicar algum benefício pra ele. Só que é possível ter um furto qualificado e privilegiado ao mesmo tempo? Sim. o réu era primário, tem um pequeno valor aquela coisa, só que ele, por exemplo, ele vai fazer esse furto por meio do abuso de confiança. Aqui não, porque aqui não é o quê? Qualificadora de ordem ou objetiva. E o restante? Sim. Se ele usou chave falsa, se ele tava com duas pessoas, se ele destruiu alguma janela pra entrar na casa, se ele foi pra outro estado, ok. Tudo isso vai poder, porque são qualificadoras de ordem e objetiva. Só o abuso de confiança não vai poder ser furto, qualificado, privilegiado. Agora, muita atenção, muita atenção aqui no crime de roubo, tá? No crime de roubo, 157 é subtrair para si ou para outra e pois ali é móvel. A diferença é que eu tenho mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Se eu tenho vias de fato, o que é vias de fato? É a violência. É eu pegar uma arma, é usar da força, da violência, isso é a violência própria e é chamado roubo próprio, tá? E depois de haver ela reduzida em possibilidade de resistência, aqui eu tenho uma violência imprópria. Eu quero que você lembre aqui o Boa Noite Cinderela que eu dou para a pessoa e vou lá e roubo a casa dela. Eu impossibilitei a resistência dela. Eu fui lá e amarrei a empregada doméstica para poder furtar. Eu amarrei o segurança da casa, o vigilante. Isso é violência imprópria, tá? Porque eu reduzo a impossibilidade de resistência. Agora, o roubo impróprio é quando eu já estou com a resfurtiva, eu já estou com aquele bem, eu estou com as joias, tá? E aí, após subtraída, eu vou empregar violência ou grave ameaça a fim de assegurar a impunidade do crime ou da coisa para si. Aqui eu tenho roubo impróprio. Aqui é roubo impróprio quando eu vou assegurar a coisa, eu quero ficar com a coisa. Então, para eu conseguir sair, eu vou lá e mato o segurança, tá? Então, olha só, diferente do crime de furto, preste atenção, o roubo, eu só tenho duas qualificadoras. No roubo, eu só tenho duas qualificadoras, lesão e morte. O resto é majorante. Pronto. Você conseguiu agora diferenciar aqui, do furto para o roubo, um do lado do outro? Gente, por isso que eu amo tabela. Pronto, você já revisou furto e roubo. Porque o examinador vai falar para você que é qualificadora no crime de roubo e vai falar que é majorante no crime de furto. ele só vai trocar. Só que você sabe que no furto só tem uma única majorante, repouso noturno de um texto. Pronto, você vai fazer todas as questões e riscando lá. O examinador doidão, falando que é qualificador, que é majorante no furto. Não, porque no majorante só tem o quê? No furto, só tem repouso noturno. Tá bom, você vai fazer a prova tranquila agora, com essa dica de ouro. Agora, no crime de roubo, eu tenho duas qualificadoras, lesão e morte. O resto é majorante. E elas são parecidas. Aí ele fica falando que é majorante num qualificador no outro, agora você não erra mais. Não tem como você errar com uma dica dessa. Antes da sua prova, se cair isso, você não erra. Então, o restante é majorante. Só essa dica valeu a aula. Olha só, eu quero que você lembre que eu tenho aumento de um terço, depois aumento de dois terços, depois aumento o dobro, tá? Olha essa tabelinha, revisa ela com cuidado e eu quero essa tabela aí para a sua questão. Olha só, arma branca, aumenta de um terço até metade, não é hediondo. Agora, arma permitida aumenta dois terços, é hediondo. Arma de uso proibido ou restrito, aumenta o dobro e é hediondo. Deus me livre se na sua prova amanhã ele cobrar isso aqui, o quântum de pena, ok? Mas se ele cobrar, já está aqui a tabelinha na ordem. Eu acredito que ele vai cobrar sobre a hediondez, tá? Então, eu quero falar muita coisa. Então, eu não vou ler para vocês aqui quais são as qualificadoras. Só que o que eu fiz? Aonde é qualificado aqui, tá? Presta atenção, que está na mesma cor. Aqui também vai estar na mesma cor, tá bom? Tá vendo? Deixa eu ver se você consegue. Tem alguma coisa aparecendo aqui na minha tela que está me atrapalhando. A arma branca não é hediondo. Isso aí era a lei antiga que virou, depois trocou, tá? Não confundam. Eu acabei de falar a arma branca não é hediondo. Leva isso para a prova e fecha a prova. Depois a gente discute, tá? Porque teve a mudança de posicionamento, agora não é hediondo, tá? Você já leu a lei de crimes hediondos? Você tem que ir lá e ver os artigos, vai cair, tá? Aqui, ó. Olha essa tabelinha aqui, tá? No crime de roubo, tá aqui. Crimes contra a administração pública. Vai vir uma questão da prova dos crimes contra a administração pública, tá? Eu quero trazer algumas dicas para vocês. Primeiro, o conceito de funcionário público você já sabe, tá aqui para você revisar. Eu não vou parar com isso. Eu só quero que você tenha atenção, porque se cobrar aumento de pena do funcionário público, eu tenho uma majorante quando focado em comissão, função de direção e função de assessoramento, tá? Então, vamos supor, um diretor ali, tá? De uma empresa que trabalha com a administração pública, Tá prestando serviço para a administração pública. Vai aumentar a pena dele em um terço, porque ele tem função de direção, ok, só que não inclui autarquia, tá? Lá no parágrafo segundo, se eu não me engano, do artigo 327, tá lá. Sociedade de economia mista, empresa privada e fundação pública. Quer dizer que aquele, né, diretor de uma autarquia, ele não tem um aumento de pena, tá? Muita gente acaba não lendo, tá? E eu acho que é uma pegadinha. Corrupção ativa, corrupção passiva, concussão, excesso de exação, tem que estar na veia. Eu nem vou passar aqui explicando detalhes, tá? A tabela é pra te ajudar a fazer uma revisão rápida, otimizar seu tempo pra você não errar. Todos esses crimes reclusão de 2 a 12 anos. O que eu não posso deixar de falar é que na compulsão eu tenho uma exigência que é usar o quê? Uma intimidação, uma força. Olha, se você não me matar, eu vou te prender. Se você não me pagar, perdão, é uma vantagem devida. Eu vou exigir uma vantagem devida. Se você não me pagar agora, eu vou matar alguém, eu vou te prender. Isso é uma forma impositiva, tá? Se você não me pagar agora, eu vou fechar o seu negócio. Enfim, no excesso de exação, é exigir, tá? Com aquele dó indevido ou excessivo ou por meio vexatório na cobrança. Eu pego o megafone e fico lá falando, olha, tem um peloteiro aqui que não pagou o leão, não pagou o fisco, tá? Ou então, você deve, só que eu tô cobrando muito a mais do que você deve. Ou de forma indevida. Tudo isso, se for tributo ou contribuição, a regra é 3 a 8 anos. Se envolver dinheiro público, vai passar pra 2 a 12 anos. Todos os crimes formais, o que é que quer dizer? eu não preciso do resultado naturalístico. Se eu prometi, se eu aceitei, se eu ofereci, solicitar, exigiu, acabou. Já foi consumado o crime, tá? Agora, se consumar a corrupção ativa e passiva, é o exaurimento. Só que eu vou ter um aumento de 1 terço de pena. 1 terço de aumento se realmente houver o pagamento, tá? Olha o bizu aqui. 3 CPI, todos eles é reclusão de 2 a 12 anos, tá? O único que alterou aí foi a concussão, que era de 2 a 8, agora é 2 a 12, tá? Então, 3 CPI, 3C, corrupção ativa, passiva e concussão, P, peculato, e o peculato eletrônico, que é a inserção de dados, tá? no sistema de informação. A diferença de corrupção passiva privilegiada da prevaricação é muito sutil, porque os verbos são iguais, tá vendo que eu coloquei a tabela? Praticar, praticar, omitir, omitir, retardar, retardar? A diferença da corrupção passiva privilegiada é porque eu estou cedendo a pedido ou influência de outro. Você é um excelente policial civil, chega uma pessoa pra você e pede aquele favorzinho, poxa, quebra essa pra mim, é aquele famoso favorzinho, ok? Agora, na prevaricação, aqui não é cedendo a pedido de ninguém. Aí, você está satisfazendo o interesse pessoal seu, o sentimento seu. Por exemplo, eu chego lá, você, policial, não gosta da minha cara, tá? E aí, você não vai fazer, praticar um ato que você deveria fazer, você vai retardar ou você vai omitir esse ato de ofício, tá? Por um sentimento pessoal. Então, dessa forma, você já viu, tá? E essa prevaricação, ela é a prevaricação própria. A prevaricação imprópria é do diretor que deixa, né, o preso entrar com o celular no presídio. Olha aí, favorzinho gratuito, satisfação de interesse próprio. O peculato próprio, tá? Eu tenho tanto apropriar quanto desviar. E o peculato impróprio é o famoso peculato furto. eu tô de olho, se vier na sua prova ele cobrando o quê? Conceito de doutrina, nome do peculato, tá? Então, você tem que estar atento a isso aí, porque pode vir um sinônimo. Se vier um sinônimo, você vai derrubar, porque agora você já lembrou, você já sabe esses crimes, você já passou por ele. E é a parte mais fácil, né, dos crimes do Código Penal, são os crimes contra a administração pública. Então, tá aí, super resumido, tá? Somente a modalidade cuposa, o quê? No peculato cuposo. Então, tem o peculato próprio, impróprio, trouxe pra vocês. E aqui, se reparar o dano antes da sentença, extingue a punibilidade. Se reparar o dano após a sentença, reduz de metade. Isso aqui é campeão de prova, tá? Vem alguma das alternativas, ou ela pode estar certa ou errada. Você elimina aí. Crimes contra a administração, pública, peculato, esteionato, por erro de outra, e o peculato eletrônico do funcionário autorizado, e eu trouxe do não autorizado. Por que que tá aqui? Essa diferença em quadro. Pra te ajudar a otimizar, de você ver a diferença aqui. Uma coisa é o funcionário autorizado, tudo é peculato eletrônico, ok? Só que um funcionário é autorizado, apenas de 2 a 12 anos, olha o que você vê. Agora, aquele não autorizado, aquele que pega o seu crachá, aquele que entra na repartição pública, você trabalha lá, na polícia. Só que aí você não é autorizado, você entra lá no sistema de informática e altera os dados lá pra ajudar alguém, ou pra se beneficiar, ou pra uma vantagem, tá? Se alterar, se essa alteração causar dano, eu vou ter aumento de pena de um terço até metade, tá? Se realmente. Estravio, sonegação, emprego regular de verbas, facilitação, a prevaricação imprópria que eu falei, que é, né, o dever de vedar aparelho eletrônico do sistema, com decepção criminosa, com superior hierárquico, advocacia administrativa. Quando cai, se cair na sua prova, tá? Alguma questão da advocacia administrativa é a defesa ao particular, tá? E eu quero que você lembre, se é legítimo, eu vou ter detenção, tá? Agora, se é ilegítimo o interesse, por exemplo, se é uma coisa que você, funcionário público, tá ajudando alguém e realmente aquele interesse é legítimo, é verdadeiro, que eu quero dizer, agora, se ele é ilegítimo, eu tenho um agravante, tá? Então, olha só, crime de advocacia na forma simples, detenção de um a três meses ou multa. Agora, se é interesse ilegítimo, ilegítimo, aqui é na forma qualificada, muita gente não sabe que existe a forma qualificada da advocacia administrativa, que é a defesa ao particular, você quer ajudar. Violência arbitrária, exercício, eu já falei muito isso, é abuso de poder, abandono de função, tá aqui, eu tenho esse abandono de função com duas formas qualificadas, tá? Que é qualificar aqui, se for na faixa de fronteira, eu vou qualificar e também se resultar prejuízo, eu vou qualificar, vou aumentar aqui essa pena. Exercício funcional, ilegal, antecipado, violação de sigilo, pra quê? Pra você fazer uma breve revisão, isso aqui eu não acho que pode cair, o que eu falei é que eu acho que pode cair, né? Isso aí já tá muito simplificado, você não vai pegar lei pra lei. Eu quero falar da regra do nexo de causalidade, se cair teoria, porque já caiu nessa banca, é a regra, você tem que saber, se perguntar, qual é a regra do nexo de causalidade? Falou em causa, falou que teve, alguém matou, e essa pessoa que deu causa a morte de outra pessoa, ok, nexo, falou em causa, você vai lembrar da regra, condício sine qua non, que é a teoria do equivalente dos antecedentes causais, você tem que lembrar a regra. Agora, se perguntar exceção, se perguntar exceção, aí é a causalidade adequada, tá? Aqui, a superveniência de causa relativamente independente, exclui a imputação, quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. A minha aposta é que vai cair, tá? O caput, o caput e esse parágrafo primeiro na sua prova. A minha aposta é que vai cair isso. Se quiser, vamos supor que vai dificultar, vai perguntar o nome da teoria, que é isso que a gente já viu em todas as provas que nós fizemos, perguntando o nome da teoria. E eu falei exaustivamente na aula passada da teoria da imputação objetiva que pode vir o risco proibido, o risco permitido e é você colocar lá, que é doutrinário. Outra questão, lesão corporal. Eu tenho a grave, eu tenho a gravíssima. Eu trouxe um mnemônico, você vai escrever na sua prova. Se cair lesão corporal, pida e do outro lado, gravíssima, você vai colocar peida, tá? São diferentes, é só colocar o mnemônico na prova que você não vai errar. Se vier perguntando se é uma lesão corporal grave ou gravíssima, tá? Isso aqui é tabela de última hora pra você revisar, você já sabe disso, mas é só pra você revisar. Acredito na relevância da omissão penalmente relevante, que é quando o omitente devia e podia agir. Gente, se vier na sua prova que o agente não tinha como agir, mesmo que ele colocou a outra pessoa em risco, em situação de morte, se aconteceu que ele era o garantidor, não importa, ele não podia. Se ele acabou, o pai que tá com a criança, que é o capeta, que tá lá brincando, o pai sem querer dormiu, ele podia evitar o resultado? Não. Então, eu quero que você entenda que tem que poder, não é só o dever. aqui você sabe, tem por lei o dever legal, proteção ou vigilância, que assumiu a responsabilidade, que é o garantidor, e o comportamento criou o risco, aqui a ingerência, né? Então, de todas essas formas aqui, você tem que entender, tem o dever, mas tem que poder. Então, um policial não vai entrar num prédio desagando, porque tem que salvar as vidas. Não, ele não pode fazer isso por heroísmo, ele também tem que salvar a própria vida. Pra finalizar, e eu vou entrar pras dúvidas, tá? Sobre alguma questão, vou falar aqui do erro das discriminantes putativas, ok? Aqui. Agora eu vou falar erro de proibição direto, tá? No erro de proibição direto, o sujeito faz porque acha que é permitido, ele não sabe que é proibido, ele não sabe que é proibido. Gente, não tem forma mais didática do que eu te explicar, tá? Dessa forma, e você já leu a letra da lei, nós já lemos, isso é pra ficar fácil de você entender e não errar amanhã. No erro de proibição direto, que é o que nós estudamos já, o agente se equivoca quanto ao conteúdo de uma norma proibitiva. Ele não sabe dar ilícitude, ele não sabe que é proibido, ele não sabe que é ilícito, ou porque ignora, ou porque não conhece completamente o seu conteúdo, ou porque não entende o âmbito de incidência. Por exemplo, aquele holandês que ele sai do seu país de origem e acredita ser possível fazer aqui. Só que, eu quero adentrar agora pra vocês das discriminantes putativas, porque nós temos várias discriminantes putativas. O que são discriminantes putativas? São excludentes de ilícitude imaginárias. Uma delas é o erro de proibição indireto e a outra é o erro de tipo essencial, permissivo. Tá bom? Então, olha só, o erro de proibição indireto está no artigo 20, parágrafo 1º. A discriminante putativa é um gênero, tá? Eu coloquei aqui é gênero. Eu tenho uma das espécies, o erro de proibição indireto e também nós vamos trabalhar o erro de proibição indireto e também o erro de tipo permissivo, tá? É aquele que eu vou estar em putatividade. O que é discriminante putativo? É uma excludente de ilícitude, que você sabe, legítima defesa, estágio incestável, putativo. O que é isso? Imaginário, tá? Eu acredito imaginário. O agente acredita na sua imaginação que ele está diante de um excludente, tá? Então, dentro de erro de proibição, nós vamos ver agora o erro de proibição imaginário, putativo. Às vezes, você pode ter a dificuldade com os nomes. Isso depois você pega com o tempo, tá? Parágrafo primeiro, é isento de pena quem? Por erro. Então, quer dizer que eu tenho isenção de pena, eu tenho isenção de pena, mas somente por aquele que erra, ó, por erro, plenamente justificado pelas circunstâncias. Tem que ser plenamente justificado que a pessoa acreditava estar numa situação de risco, que ela estava numa situação de legítima defesa, porque fulano falou que ia me matar, ele é matador, eu achei que ele ia me matar, e aí eu fui e matei ele antes de me matar, ok? Preste atenção. Supõe situação de fato que se existisse tornaria a ação legítima, tá? Não há isenção de pena, não há isenção de pena, olha só, é diferente. Eu falei que isenta de pena quando a ação é legítima, quando é justificado, quando é racional, gente, quando é razoável, né, que dentro daquela situação, cada caso concreto que chega lá, vamos ver, como que o juiz vai analisar? Gente, essa situação aqui era, era uma circunstância relevante, justificada, ok, vai isentar de pena, mas fulano matou uma criança, matou Maria, ele vai colocar na prova pra tentar te confundir. Gente, se era, na cabeça dele, ele acreditava que era uma legítima defesa, por exemplo, ele vai ter erro de proibição indireto e vai excluir porque diz que é isento de pena, tá? Vai isentar a pena dele. Agora, não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato punível ele vai ser o quê? Punível como crime culposo. É a famosa culpa imprópria ou culpa por extensão. E aqui, eu digo pra você que isso aqui é uma construção doutrinária, tá? Deixa eu ver se eu consigo trocar de por aqui pra chamar atenção. Não tô conseguindo. Essa aqui é a culpa imprópria ou por extensão ou por equiparação. O erro de proibição indireto nas discriminantes exputativas que eu falei é imaginário. O sujeito faz porque, apesar de saber que é proibido, ele acredita que está amparado em uma excludente de ilicitude que legitima a sua ação, tá? Então, qual que é o exemplo que eu vou trazer pra ficar bem fácil? João é traído pela sua mulher. Ele acredita que está autorizado a matá-la para defender sua honra ferida, tá? Ele acredita que existe uma causa que exclui a ilicitude. Ele acredita que existe. Ele acha potencial consciência da ilicitude. Ele sabe que tá matando, mas ele acredita que pode defender sua honra. Então, erro de proibição indireta é aquele erro de proibição imaginário, tá? Agora, eu tenho um erro de proibição indireta que não é quanto a existência... Gente, será que existe a legítima defesa? Aqui, ele acreditou que podia, já que ele é traído, ele pode fazer, ele pode matar pra poder defender a sua própria honra. Ok. Agora aqui, quanto aos limites, ele não sabe ao excesso, ele vai errar quanto ao excesso. Por exemplo, o indivíduo acredita que pode atirar dez vezes em legítima defesa, quando apenas um tiro era suficiente. Então, ele acredita que ele está abarcado pela legítima defesa. Ele está. é óbvio que ele está abarcado, só que ele está errando quanto ao limite. Então, ele vai ser punido por excesso doloso. Nós vamos ver nesse caso se vai ter esse excesso aqui. Por exemplo, precisava de ter atirado dez vezes? Essa pessoa estava armada? Ela começou a se combater? O que aconteceu? Não, um tiro era possível. Nesse caso, o erro de proibição indireta é quanto ao limite. Tem a imaginação de excludente de licitude, só que ele erra quanto aos limites. E erro de tipo permissivo, que é aquele que o agente avalia mal, ele tem uma falsa percepção da realidade, ele não sabe o que está fazendo, o agente não sabe o que está fazendo, ele acredita que o que ele está fazendo é outra coisa, o que ele está fazendo é normal, ele não tem ideia que está cometendo um crime, ele não tem ideia do elemento constitutivo, do tipo legal, ele não sabe o que está furtando, ele não sabe o que está matando, ele não sabe o que está fazendo nada, porque ele acredita que ele não está fazendo nada, ele só está errando ali. E as pessoas têm direito de errar? É claro que tem, só que aqui é um erro de tipo imaginário, putativo. Quando for erro de tipo imaginário putativo, que a pessoa imagina, aí eu chamo ele de erro de tipo permissivo, tá? Erro de tipo permissivo. aqui, a situação fática, eu acredito que eu estou dentro de um fato que é excludente. O agente avalia mal a situação, acredita estar diante de um acontecimento que se existisse, realmente tornaria a sua ação legítima. Foi o que a gente leu, tá? Então vamos supor, um homem chega em casa e ele acredita que um outro homem está estuprando a sua mulher. Só que na verdade, gente, não rir, esse homem, ele chega na casa dele e ele vê a mulher transando com outro cara e ele acredita que esse homem está estuprando a mulher e ele mata esse homem. Legítima defesa. só que na verdade, ele, o homem, né, que ele encontrou na casa dele não estava estuprando, ele só era o porno da relação. Então, preste atenção, ele acreditava que era um estuprador, ele acreditava, né, que o marido, ele estava em legítima defesa, mas ele estava, era estupro? Não, ele só era porno. Então ele errou em erro de tipo permissivo. Ele não sabia o que estava fazendo ali, ele sabia que estava matando, mas ele acreditou que a situação era uma excludente de ilicitude, tá? Aqui dentro do código penal, nós já vimos que é adotada a teoria finalista, né, que é o fato típico, ilícito e culpável. Só que dentro do erro, aqui nós temos a teoria da normativa pura da culpabilidade. E aí eu vou ter a teoria extremada da culpabilidade, da potencial consciência da ilicitude, né, e a teoria limitada. se cair pra você qual que é que o código adota, você vai colocar teoria limitada da culpabilidade, ok? É isso que eu quero que você memorize aqui, se cair perguntando qual que é a teoria da culpabilidade, a teoria limitada. Então, olha só, erro relativo à situação do fato, eu acredito, a pessoa acredita que está no meu estudante de ilicitude, tá? Ela não sabe que está fora da excludente, ela acha que está em legítima defesa, ela acha que está em estado de necessidade, mas não está. É erro de tipo, permissivo exclui o fato tipo. Agora, existência, não existe, não existe a legítima defesa. E a pessoa acredita que tem. Ela acredita que pode matar pra, por exemplo, defender a honra da sua pessoa, da sua filha? Não, não pode, homicídio é crime e pronto. Homicídio é crime. Essa pessoa, ela é muito doida. Que mundo que essa pessoa vive que ela não sabe que homicídio é crime. Só que ela acredita que ela está, ela acredita que ela está o quê? Corretinha. Que ela não está fazendo nada errado, proibido, ilícito. Então, ela desconhece a ilicitude sobre o fato. Ela desconhece sobre a existência da ilicitude, tá? Erro de proibição indireta. Também, se a pessoa, se vier uma questão de prova que a pessoa, ela está numa legítima defesa putativa, só que ela excede aos limites. Ela acha que pode matar, que ela pode torturar e que ela pode pegar esse cara e colocar ele num pau lá pra todo mundo da fazenda ver ele. Não, gente. O limite aí é demais. Ele só pode o quê? Se defender da injusta agressão. Acabou. Então, eu vou excluir a culpabilidade. Erro de proibição é a culpa e o erro de tipo é fato típico. Só que aqui essa teoria é quanto às discriminantes putativas. Não confundir com erro. Tá? O erro aqui. Erro de tipo e erro de proibição. Aqui, aqui, erro de tipo. Eu vou tirar o fato típico, eu excluo a conduta porque eu estou excluindo o quê? Dolo. Eu excluo dolo. Se eu estou excluindo dolo, eu quero que você lembre que eu não tenho conduta. Então, eu tiro o fato típico. Só vai ter punição se for crime culposo. E aí, você tem que memorizar lá. Eu sempre coloco assim na pronta. Excusável. Isenta, né? Isenta, o quê? Exclui o dolo. Exclui o dolo, eu sei excluir o crime. Tá bom. E coloco lá. Inexcusável. Porque aí eu lembro. Excusável. É desculpável, inexcusável, é indesculpável. É pra mim, é mais fácil. Eu coloco lá erro de tipo. Eu sei que se for erro de tipo inevitável, né? Que eu vou desculpar qualquer uma geria, eu vou excluir o dolo, excluir a conduta, eu sei. E no evitável, ele vai responder por crime culposo, não isenta de pena. E aí, na prova, ele vai falar que o erro de tipo, né? Se evitável, isenta de pena. Não. Se ele era evitável, se você poderia evitar ele, pra que você praticou? Então, você vai responder por culpa. O agente não pode saber o que está fazendo. Ele não pode ter dolo, ele não pode ter conduta. Ele estava fazendo outra coisa, tá? Ele não sabe o que faz. Já, no erro de proibição, o desconhecimento da lei é inexcusável, mas o erro sobre a ilicitude do fato. Ele não tem potencial, consciência da ilicitude. Ele não sabe que aquilo ali é proibido. Ele está desinformado, tá? Agora, inevitável. O que eu vou fazer? Ele não tem culpa, coitado. Eu vou excluir a culpa, excluir o crime. Fato atípico, pronto. Excluir a culpabilidade, não há crime, perdão. E evitável, tá? Eu vou ter o quê? que eu não vou perdoar, porque a pessoa poderia ter tomado mais cuidado, ela vai responder por aquele crime, o que for, que vier na questão, só que eu vou diminuir de pena. Eu vou fazer uma diminuição de um sexto a um terço nesse caso, tá? Dúvidas? Gente, eu acho que eu consegui fazer uma revisão muito, muito, eu estou muito ansiosa, tá? Então, eu queria fazer alguns pontos, eu espero que você tenha conseguido pegar bastante coisas, porque eu estou acreditando que você já viu isso, você já sabe disso, mas é para você lembrar e para você ir para a sua prova tranquilo, tá? Vocês vão destruir nessa prova, eu espero que vocês tenham gostado, mas eu acredito que vocês precisam ir para essa prova calmos, eu juro para vocês, se vocês não forem calmos para essa aula, vocês têm uma chance de errar, eu te juro, eu estou falando isso, por experiência própria, eu queria, né, poder passar para vocês, eu estou super ansiosa junto com vocês, querendo passar o máximo de informação, se tiver alguma dúvida, vocês podem me mandar aqui, tá? Eu quero que vocês comentam muito essa aula depois do ar no grupo, para quem perdeu, porque eu acho que foi uma modéstia à parte que eu sou, que foi uma revisão top, tá? Foi muito foda, e eu acredito que vocês precisam ir para essa prova descansado e calmos, então tentem fazer agora alguma coisa para tentar relaxar, tá? Faça uma pausa, faça uma respiração, yoga, uma caminhada, sai correia, faça qualquer coisa, mas desanuvia a cabeça para amanhã você não ir pilhado, não ir massacrado, gente, já fui fazer prova que eu estava com sono, cansado, exausta, com exaustão mental, com vontade de chorar durante a prova, não façam isso, tem que dormir bem, alimentar bem, e não ficar estudando, porque chega uma hora que o cérebro não aprende mais, por mais focado que você esteja, isso é cientificamente que eu estou falando, você precisa dar uma pausa e descansar agora, então do fundo do meu coração, eu estou com vocês em oração, eu estou aí segurando a mão de vocês, é de verdade, eu juro, meu coração está batendo junto com vocês, podem ter certeza, eu desejo para todos uma boa prova, tá? Fiquem calmos, fiquem tranquilos, vote agora em oração, pensamento positivo, é estar na mão de Deus, você vai lá e dá o seu melhor, atropela essa banca, chuta para o gol, você já sabe tudo, você já viu tudo que está no edital, agora é só você ficar tranquilo, para você controlar o seu emocional, para na hora de você acertar a questão, você não errar igual o Juninho lá, precoce e apressado, você não vai fazer isso, você vai ter o quê? Você vai ter discernimento, você vai ter raciocínio frio, joga frio, você não pode chegar lá, não leva material, não chega maluco, não fica revisando, acabou, agora é descansar a sua mente para você pegar uma revisão, depois para dar uma olhada, para conversar um pouco, mas sai um pouco, tá? Para a sua cabeça respirar, oxigenar, para você ver se você realmente entendeu aquilo que eu falei, você precisa de um momento agora de reflexão, tá? Então, orações aqui que eu estou, por vocês, eu estou aqui, está chegando aí nas vibrações, eu tenho certeza, boa prova, excelente prova, fiquem tranquilos, tá? E nós vamos conversar depois da prova para aquilo que a gente precisa permanecer. Um beijo no coração de vocês e me chamem qualquer dúvida, tá? Boa prova, excelente final de semana para vocês e fiquem tranquilos. Até a próxima. Um beijo, gente, especial. E comentem lá no grupo, tá? Quem perdeu a revisão, por favor. Eu que agradeço vocês por confiarem e eu tenho certeza que nós vamos acertar essas questões aqui que eu pontuei durante todo esse tempo do revisão, tá bom? Um beijo, boa prova para todos. Legal, pessoal. Obrigado, professora, obrigado pela, né, por essa última revisão, né, pessoal, obrigado aí pela participação de todos. Lembrando que, né, nós temos mais da noite, às 20 horas de informática, mas como eu falei, né, vai ser algo bem, bem light só para rever alguns pontos, perfeito? Aguardo vocês, espero que todos estejam, né, revisando, vendo aí o material, né, preparando da melhor forma, a prova está chegando, amanhã, amanhã a gente vai estar junto aqui, torcendo por vocês, certo? certo? Mas, né, com certeza nós vamos ter um ótimo resultado, beleza? Pessoal, abração, até daqui a pouco, última revisão de informática, até mais, até daqui a pouco, pessoal, tchau, tchau.